Medo de Amar, parte 2, capítulo 7 O edifício requintado, localizado na Avenida Angélica, era circundado por um lindo jardim. Maria Lúcia tremia de ansiedade e emoção. Nunca pensei que esse tipo de consulta pudesse ser feito num lugar tão chique. Você estava querendo que a gente fosse lá para a periferia num buraco qualquer? E não é assim, Sônia? Pelo menos nas duas vezes que eu fui tirar a sorte, além de ser longe, nunca acertaram nada. Olha lá o que está aprontando. Se você quiser, pode ficar aqui no hall de entrada, não precisa subir. Não, rebateu Maria Lúcia categórica. De jeito nenhum. Se os famosos vêm até aqui, é porque a mulher deve ser boa mesmo. Quanto ela cobra? Nada. Nada? Como assim? Vive de quê? Dolores vive da pensão do marido, militar graduado. O homem lhe deixou uma fortuna. Ela não precisa de dinheiro. Então, por que faz isso? Se fosse para aparecer, tudo bem. Mas nunca ouvi falar dessa mulher. Tampouco li alguma matéria sobre ela em revista ou jornal. E se depender de quem vier aqui, da própria Dolores, o mundo nunca vai saber. Ela odeia publicidade. Começou a fazer isso desde que o falecido lhe apareceu anos atrás. Maria Lúcia não acreditava nessas idiotices. Para ela, a morte era o fim. E pronto. Mas precisava mostrar interesse. Verdade? O difunto apareceu para a mulher. Apareceu. E veio contar como é o lado de lá. O mundo dos espíritos. Dolores sempre foi descrente. Nunca acreditou em nada. Nem a igreja ela ia. Depois disso, passou a estudar. Frequentar o centro. E é amiga de Chico Xavier. É mesmo? Mas esse negócio de jogar cartas não é besteira? Atirar um punhado de cartas assim na mesa. E começar a falar sobre sua vida. Acho muito fantasioso. E por que veio então? Ah, porque mexe com a gente. Tem essa aura de mistério. E eu gosto disso. Sônia deu uma risadinha. Vamos ver qual será a sua impressão ao sair daqui. Tocaram a campanha e a simpática empregada atendeu-as. Madame Dolores vai recebê-las num instante. Quem vai primeiro? Sônia apontou para Maria Lúcia. Minha amiga. É a primeira vez dela. Não, Sônia. Prefiro ir depois de você. O que foi? Você está com medo? Que medo que nada. Acabei de chegar. Pode ir na frente que eu fico aguardando. A empregada interveio sorridente e conduziu Maria Lúcia até uma confortável poltrona. A senhorita pode aguardar aqui. Assim é melhor. Pode ir, Sônia. Vai saber o que o futuro lhe reserva. Ambas riram e Sônia desapareceu no corredor com a empregada. Maria Lúcia ajeitou-se na poltrona. Sônia começou a percorrer a sala com os olhos. Que bom gosto. Casa de madame rica mesmo. Ela se levantou e começou a andar pelo apartamento, tudo muito bonito. Os móveis eram finíssimos, a decoração primorosa. Maria Lúcia ficou admirando o aposento por longo tempo, até que vozes vindas do corredor arrancaram de seus devaneios. Sônia trazia alegria estampada no rosto. Dolores, vai lhe atender agora. Mas já? Você mal entrou? Imagine, ficamos quase uma hora conversando. Puxa, estava aqui encantada com o apartamento, nem viu o tempo passar. Maria Lúcia sentiu uma ponta de ansiedade, respirou fundo. Bem, agora é a minha vez. A empregada foi solicita. Acompanhe-me, por favor, senhorita. Ela se deixou conduzir. O corredor do apartamento era comprido. No final dele, após passarem por várias portas, a empregada bateu levemente em uma que estava entreaberta. Do outro lado, ouviu-se um pode entrar. Dolores estava sentada numa mesa de frente para a porta. O quarto era iluminado por uma luz azul, vinda de um abajur sobre a mesa. Duas cadeiras, uma poltrona e um quadro de Jesus e Maria abraçados. Atrás da médium, mais nada. Maria Lúcia decepcionou-se com o ambiente simples demais, segundo a sua opinião. A empregada fez a moça sentar-se e saiu, fechando a porta com delicadeza. Dolores encarou-a com um sorriso nos lábios. Este aposento é simples, mas aqui tem o necessário para as consultas e não há necessidade de luxo. O que disse? Muitos se decepcionam quando aqui entram, mas eu não disse nada, mas pensou. Maria Lúcia sentiu um arrepio. Dolores prosseguiu. Eu capto os pensamentos das pessoas com facilidade. Neste quarto, onde pratico meus dons sensitivos, fico ainda mais sensível aos pensamentos. Maria Lúcia estremeceu de tal forma que deixou a bolsa cair. Desconcertada, baixou-se, pegou a bolsa e voltou a sentar-se sem graça. O que a trouxe até aqui? Sônia fala tanto da senhora que resolvia arriscar. Veremos. Dolores exalou o profundo suspiro, concentrou-se, fez uma prece. E após embaralhar as cartas com maestria, colocou-as à frente de Maria Lúcia. Vamos, tire dez cartas. Assim ao acaso, isso mesmo, escolha as dez cartas e coloque-as no centro da mesa, as figuras voltadas para baixo. Maria Lúcia obedeceu. Mecanicamente, foi escolhendo as cartas e colocando-as no centro da mesa. Dolores pegou-as e foi virando uma a uma, fazendo um desenho com elas sobre a mesa. Em seguida, pegou mais algumas cartas e colocou uma, uma sobre as cartas escolhidas por Maria Lúcia. Dolores exalou o novo suspiro, perguntou, sem desviar os olhos das cartas. Quem é Gaspar? Maria Lúcia remexeu-se nervosamente na cadeira, sentiu as pernas bambas. É meu, quer dizer, foi meu namorado. Ele amou de verdade. Eu sei disso. Você está tendo a oportunidade de se acertar com ele. O destino está em suas mãos. Não quero me casar com ele. Eu não disse isso. Você está tendo a oportunidade de se acertar. Podem ser amigos. Não creio. Ele não vai aceitar sua proposta? Que proposta? As cartas não mentem. Você quer que ele seja seu amante. Maria Lúcia regalou os olhos. Como aquela mulher sabia disso? Deixe-o em paz, pelo menos. Veremos. Você não terá permissão de perturbá-lo. Maria Lúcia nervou-se. Não vim aqui para falar de Gaspar. É coisa do passado. Mas ele ainda está em sua linha de destino. Estranho. Dolores tirou outra carta, mas outra. Impressionante. Ele não sai do seu caminho. Algo vai uni-los. Você tem algum parente próximo a ele? Uma irmã? E ela riu. Minha irmã e Gaspar são amigos. Jamais se apaixonariam. Muito estranho. Não consigo determinar o vínculo. Então embaralhe de novo. Está vendo? Nem as cartas querem falar de Gaspar. Vocês dois estão atrelados pelos fios do destino. Impossível. O destino não pode ser mais forte do que o meu desejo. Você o ama? Não. Tem certeza? Ele aparece aqui em sua vida, em sua linha do destino. Dolores achou tudo aquilo muito esquisito. Percebia que Maria Lúcia não estava ligada ao moço. Mas suas cartas estavam dizendo o contrário. E elas nunca enganavam. Gaspar continuava presente na vida dela de alguma forma. A médio não estava conseguindo entender. Procurou concentrar-se. Tirou mais algumas cartas. Maria Lúcia estava visivelmente perturbada. Interpelou. Escute aqui. Não quero saber sobre destino. O que vai acontecer daqui a uns 5, 20 anos. Quando eu estiver velha. E sem jeito de melhorar minha vida. Gaspar faz parte do meu passado. Suas cartas estão dizendo que ele não vai sair da minha vida. E não vai mesmo. Ele vai ser meu amante. Mais nada. Nunca poderá me dar luxo. Festas, dinheiro, viagens. Não poderá me fazer circular pela alta sociedade. Eu vim aqui por causa de outro ir. Antes de terminar. Dolores interrompeu-a. Virando uma carta do baralho. Foi incisiva. Você quer Eduardo. Agora estamos começando a nos entender. Por que eu quero tanto? Porque ele pode me dar tudo isso. Além de ser atraente. Você não o ama e nunca o amou. Ah, mas o amor não existe. Você vai se machucar. Dane-se. Ele apareceu aí em meu jogo. Então vai ser meu marido. Dolores retirou outras cartas. A modulação de sua voz alterou-se sutilmente. Não vai ficar muito tempo com ele. Não quero. Desde que me dê sobrenome e dinheiro já está ótimo. Dolores não tirava os olhos das cartas. Há outra na vida dele. Maria Lúcia deu de ombros. Pouco me importa. Vamos nos casar? Tudo indica que sim. Ótimo. Você o manipula com facilidade. Mas pode se dar mal. Tudo tem um limite. Como me dar mal? Ele não aparece aí nas cartas? Então é com ele que eu vou me casar. Sua vida poderá se tornar um inferno. Desde que eu fique milionária topo qualquer negócio. E filhos aparecem? Dolores manuseou as cartas. Tirou mais algumas. E colocou-as sobre a mesa. Nesse momento. A médio sentiu uma tontura sem igual. Respirou fundo. O que as cartas lhe mostravam era desolador. Ela fitou Maria Lúcia com pesar. Só tenho a lhe dizer. Que somos responsáveis pelo nosso destino. Toda e qualquer atitude que tomamos no presente. Se reflete naquilo que colheremos amanhã. Sua consciência a chama para o acerto. O equilíbrio emocional precisa parar de manipular as pessoas com sua graça e charme. Precisa reaprender a amar. Tolice. O amor nos cega. Você tem uma visão errada acerca do amor. Mas a vida vai lhe ensinar a amar. Oh, suas cartas estão débeis, bêbadas. Não estou brincando. Maria Lúcia encarou-a com desdém. Dane-se a vida. Paga o preço que for para me tornar e me manter rica. Faça o que quiser. Ninguém, mas ninguém manda em mim. E não tenho medo de ser cobrada no futuro. Sou dona de mim. Dolores fechou o baralho. Não adiantava continuar. O que viu naquelas cartas? Impressionar a sobremaneira. Nunca havia visto, projetadas em suas cartas, imagens tão desconcertantes. Vá com Deus, minha filha. E reze bastante por sua alma, compuscada. Você precisa de muita oração para não cair em tentação. Maria Lúcia levantou-se impaciente. Vim até aqui para ouvir sua besteira. Veio ouvir o que tinha de ouvir. Ridículo. Foi por isso que a Sônia veio primeiro, não? Passou-lhe todas as informações ao meu respeito. Falou de Gaspar e de Eduardo, não foi? Eu jamais faria isso. Confio em meus guias. Sei. A verdade é poderoso instrumento de destruição das ilusões. Dane-se você e a verdade. Você e suas cartas ceibosas não me enganam, não. Vá para o inferno. Lamento que pense assim, Maria Lúcia. Faço isso para ajudar, orientar as pessoas a tomar decisões mais firmes e condizentes com o que se propuseram antes de reencarnar. Maria Lúcia deu uma gargalhada. Você é uma velha louca, uma rica excêntrica, que não tem nada de melhor para fazer na vida e fica se fazendo de sensitiva, de boazinha. Juro que nunca mais põe os meus pés aqui. Só mais um aviso de meus amigos espirituais. Certo, macumbeira de luxo. Desembuche logo. Toda intenção que você tiver a partir de agora será respondida à mesma proporção, seja boa ou não. Você não está mais protegida porque tem consciência de fazer o melhor. Você sabe o que é o melhor e se nega a fazê-lo. É lúcida e completamente consciente dos seus atos. Há pessoas que gostam de você, amigos do astral que estão prontos a lhe ajudar. Há até um que é capaz de reencarnar ao seu lado só para amenizar seu sofrimento. E eu preciso de alguém para me amparar? Vou ter Eduardo e todo o dinheiro dele. Não preciso de mais nada. Agora chega, porque eu vi besteiras demais. Maria Lúcia rodou nos calcanhares e saiu, batendo a porta com força. Dolores olhou para o lado e viu um amigo espiritual de Maria Lúcia. Ele se aproximou e disse, em tom amoroso. Fizemos o possível, Dolores. Agradecemos sua ajuda. Maria Lúcia é livre para fazer o que quiser. Vamos orar e vibrar. Fiquei um pouco perturbada. Acabei sendo indelicada e rude. Não gosto de discussões. O espírito riu. A energia de manipulação que circunda a aura de Maria Lúcia é muito forte e nos perturba. Você sentiu essas energias. Mas eu poderia ter somente registrado as energias e depois tê-las mandado de volta. Devia ter ficado quieta. Ora, Dolores. Só porque foi sincera, os mais esclarecidos sabem que tudo o que pensamos se materializa. Seja no mundo que for, no mundo de vocês, o pensamento leva mais tempo para se materializar. Aqui do nosso lado é instantâneo. Aqui se cria e disso se vive, nada mais. Não gostei do que vi nas cartas. Se ela continuar com esta cisma de se tornar amante de Gaspar, o espírito fez sinal de boca fechada, levando o indicador aos lábios. Isso não é problema seu. Não se deixe impressionar por um punhado de imagens. Maria Lúcia tem o poder em suas mãos. Tudo que foi mostrado pode ser alterado a qualquer momento. Vou vibrar por ela. Sua leitura foi de grande valia, Dolores. Muito obrigado. Continue atendendo e orientando. E não se esqueça, cada um é responsável por si. Maria Lúcia ainda tem chance de mudar e alterar seu destino. Deus nos ouça. O espírito deu um passo reconfortante em Dolores e se foi. A médio ficou em prece por alguns instantes e logo estava novamente em perfeito equilíbrio. Maria Lúcia, após bater a porta, estugou o passo até a sala. Vamos embora. Como demorou? Reclamou Sônia. É mesmo? Nem viu o tempo passar. Vamos. Saíram do prédio e entraram no carro. O motorista perguntou. Para a casa, dona Sônia? Não. Leve-nos para aquele restaurante perto de casa. Vamos jantar. Sim, senhora. No trajeto, as jovens não trocaram palavras. Chegaram ao restaurante e o mestre conduziu-as até a mesa preferida de Sônia. Após fazerem os pedidos, esta perguntou a queima-roupa. O que a Dolores lhe disse que a deixou tão furiosa? Nada. Como nada, Maria Lúcia? Nada? Não vai me enganar. Ela não disse mais nada. Ouvi seus gritos. Você saiu perturbada. Maria Lúcia remexeu-se na cadeira. Procurava não encarar a amiga. Fiquei preocupada, sim. Mas não acho que é tudo loucura de nossa cabeça? Mal sentei e a mulher leu meu pensamento. Sônia deu uma risada gostosa. Eu falei que Dolores é fera. Mas quem garante que ela não fez uma pesquisa sobre mim? Ela é uma pessoa séria. Você mesma pode ter falado alguma coisa? Já sei. Dolores lhe disse algo que você não gostou. Por isso, está inventando um monte de besteiras para não enxergar a verdade. Se ela falasse maravilhas, você bem que estaria marcando consulta para a semana que vem. Não sei, não. Fiquei intrigada. Você ama meu irmão? A pergunta pegou Maria Lúcia de surpresa. Precisava ser excelente atriz. Aturava Sônia e aquelas conversas chatas sobre as injustiças sociais. Estava farta. Por que ela não pegava um avião e ia para a África? Por que ela não se tornava samaritana? Quanto desperdício! A vida era injusta. Aquela sonça era rica e queria ajudar os feridos de guerra. E ela, que saberia muito bem usar o dinheiro, tinha nascido sem um tostão. Maria Lúcia respirou fundo e olhou diretamente nos olhos da amiga. Lágrimas forçadas começaram a escorrer por suas faces. Ela segurou as mãos de Sônia e falou em tom desesperador. Eu amo Eduardo, mais que tudo neste mundo. Deus fez a forma de seu irmão e depois jogou fora. Não existe outro igual, eu sou louca por ele. Sônia comoveu-se e também chorou. Eduardo vai ser muito feliz. Que sorte você aparecer em nossa vida. Isso tem dedo de Deus. Tem sim, um dedão. Prezo muito sua amizade. Obrigada. Maria Lúcia fez cara de coitada. Pena que sua mãe não pense assim. Sônia concordou. É verdade, não posso mentir. Mamãe não engole o namoro de vocês. Ela tem ciúmes, é natural. Ela acha que... Vamos, fale. Estou preparada para ouvir. Ela acha que você não ama Eduardo. Defesa de mãe. A minha diz coisa semelhante e acha que Eduardo não me ama. Verdade? Sim. Pode esperar, Sônia. Que infelizmente o mesmo vai acontecer a você. Quero ver a reação de Dona Adelaide quando seu príncipe encantado aparecer. As mães são apegadas. O que mais posso fazer para mostrar a sua mãe que eu amo Eduardo? Case-se com ele, seja feliz e encha sua casa de filhos. Maria Lúcia segurou o riso. Imagine que iria deformar o corpo tendo um filho atrás do outro. Não era. Coelho, se seus planos dessem certo, ela teria um. Só um filho. Ela disfarçou o mal-estar. Levantou-se e beijou a face de Sônia. Tentando dissimular para ganhar mais confiança e apoio da amiga. E foi incisiva. Vou encher você de sobrinhos. Aguarde. Maria Lúcia suspirou profundamente. Aquela representação a deixara tonta. Fizera tremendo esforço. E a idiota da Sônia acreditou como sempre. Mas descobrira que Adelaide pressionava o filho. Ela nunca engolira aquele namoro. Jamais poderia desconfiar de suas reais intenções. Maria Lúcia mentia tão bem. A velha era ciumenta mesmo. A jovem iria se aproximar e fazer novo sacrifício. Mover céus e terras para agradar aquela velha jararaca. A Adelaide iria gostar dela tal como uma filha legítima. Maria Lúcia esboçou um sorriso diabólico. Nem mais prestava atenção às babuseiras que Sônia lhe falava. Olhava ao redor. As pessoas elegantemente vestidas. O requinte do restaurante. Pensou em trinanjei de dentes. Logo, logo, farei parte deste mundo. Serei rica, respeitada. E tanto Gaspar quanto Eduardo vão comer em minha mão. Capítulo 8 No quarto, Adelaide andava de um lado para o outro, nervosa e impaciente. Oswaldo, colocando as abotoaduras no punho da camisa, tentava acalmá-la. De que adianta ficar assim? Não posso acreditar. Nosso filho é adulto. Jantar de noivado é praticamente um passo para o casamento. Calma, querida. Os jovens de hoje são mais rápidos do que éramos, disse ele em tom de brincadeira. Mas só um ano de namoro. Muito pouco para um passo tão sério. Hoje, um ano é muito. Eduardo parece enfeitiçado por essa moça. Mas ela é encantadora. Adelaide deu um tapinha no braço do marido em tom de reprovação. Conversou com ele. Por que comigo ele não quer saber de conversa? Dou razão a ele. Você só faz comentários maledicentes contra Maria Lúcia. Eu quero abrir os olhos do meu filho. Por que tanta birra, Adelaide? Não se trata de birra. E trata-se de que, então? Ela não ama Eduardo? Coisas de mãe. Ele vai ser infeliz. Sinto uma dor no peito só de pensar. Oswaldo preocupou-se. É sério? Está com dor? Quer um comprimido? Não é dor física? Como assim não é física? Não sei explicar. É uma sensação ruim, um aperto no peito. Nem tenho dormido direito ultimamente. Oswaldo abraçou a mulher. Controle-se. Sei que é difícil para uma mãe deixar que o filho siga sua vida, que se case. Lembra como sua mãe ficou apática quando pedi sua mão em casamento? Outros tempos. Eu estava apaixonada. Você também. Eu era filha única. Mamãe ficou viúva muito cedo. Compreendi que a apatia dela era o medo de ficar só. E também houve a confusão que sua família aprontou para nos afastar. Oswaldo pegou a mulher pelo braço e conduziu-a carinhosamente até a cama. Sentaram-se. Não estará fazendo o mesmo? Como assim? Não estará fazendo a Maria Lúcia o que minha mãe fez com você? É diferente. Não estará sendo injusta com essa menina? Não me importo com níveis sociais diferentes. Eduardo gosta dela. Sônia também gosta dela. Não podemos fazer nada. Sabe que eu não sou possessiva. Tampouco retrógrada. Amo meus filhos. Criei-os para o mundo, para a vida. Mas sinto que essa moça não vai fazer bem ao nosso filho. É como se ela fosse trazer sofrimento à nossa família. Só o tempo vai nos mostrar isso, Adelaide. Está tudo errado. Por que ela nos impediu de conhecer sua família? Os jovens hoje são muito diferentes. Mas você não acha estranho? Vamos ao jantar de noivado de nosso filho e somente esta noite iremos conhecer a família dela? Exato. E nesta noite vamos tirar nossas conclusões. Eles parecem ser gente boa, segundo os comentários de Sônia. Que pelo menos a família dela seja de pessoas de bem. Quem sabe eu não possa conversar com os pais dela e... Oswaldo repreendeu-a. Não vamos nos meter. Se quiser, posso conversar com o Eduardo. Mas entrometer-me em sua vida jamais. Você mesma não disse que criamos nossos filhos para o mundo? Pois bem, Adelaide, vamos deixá-los seguir o caminho que quiserem. A nós pais, cabe o apoio incondicional e mais nada. Está certo. Então faça o meu favor. Claro que faço. Vá até o quarto de Eduardo e converse com ele. Vocês dois sempre foram muito amigos. Vou sim. Temos tempo de sobra. Oswaldo foi até a penteadeira, abaixou-se e ajeitou o nó da gravata. Passou as mãos pelos cabelos embebidos em pasta e foi até o quarto do filho. Bateu na porta e em seguida entrou. Já arrumado, papai. Temos tempo. Sei, mas gosto de ser pontual. Eu vou me vestir. Importa-se de eu ficar aqui enquanto se arruma? Pode ficar à vontade. Então, meu filho, você está feliz? Estou. Maria Lúcia é bonita, educada, inteligente. Eu gosto da sua companhia. Você a ama? Ela é uma boa moça. Não me respondeu. Você a ama? A minha maneira, papai, sim. Não sou tão romântico. Sabe que sou prático nessas questões. Tem razão. Você sempre foi reservado. Nunca gostou muito de abraços e beijos. E não mesmo. E Maria Lúcia entende isso. Foi a primeira garota que conheci que não me cobrou uma postura diferente. Geralmente, as meninas querem que eu seja carinhoso, que as trate como nas histórias de fotonovelas. Eu tenho esse jeito de ser. Talvez eu mude com o tempo. Você vai mudar se tiver filhos. Principalmente uma filha. Parece que os opostos se atraem de verdade. Adelaide é louca por você e eu sou louco por Sônia. O pai sempre paparica a filha, protege-a. Espero que você tenha uma filha. Aí eu quero ver esse muro de frieza não vir abaixo. Eduardo riu. Não sou frio, sou diferente. Maria Lúcia também é prática, sem dengos. Nós nos damos muito bem. Oswaldo meneu a cabeça para os lados. E por que o noivado não acha que... Não acho nada, pai. Estou com 31 anos. Maria Lúcia é uma mulher que acabou de completar 20 anos. Somos adultos. Sabemos o que queremos. Por que esperar mais? Vai conhecer a família dela só hoje. Não acha estranho? Por quê? Os pais dela trabalham. A irmã faz faculdade. São todos muito ocupados. Na verdade, eu vou me casar com ela e não com a família dela. É que a sua mãe acha tudo muito rápido. Não penso que seja isso, sabe? Mamãe sempre me quis grudada ao lado dela. Quando surgiu a oportunidade de estudar fora, para mim foi como se eu tivesse ganhado um prêmio da loteria. Eu senti-me livre. E só não fiquei em definitivo no exterior, porque eu tinha a responsabilidade de dirigir nossas empresas. Fico feliz que tenha se interessado por nossos negócios. Mamãe pensou que eu voltaria a ficar sob suas asas. E o que não aconteceu? Eu conheci Maria Lúcia, começamos a namorar e agora vamos nos casar. Dona Adelaide não aceita isso. Eu sou um homem feito, pai. Concordo. Mas você sabe como é sua mãe, sente que você vai ser infeliz. Mas isso é problema meu. Ela sempre fez chantagem. Quando fui para a França, ela quase precisou ser hospitalizada, lembra-se? Mas naquela época, sua mãe andava deprimida. Sua avó havia falecido fazia pouco tempo. Não vou dar ouvidos a ela. Gosto de Maria Lúcia e vamos ficar noivos. Vou aproveitar e pedir a mão dela em casamento. Você é quem sabe. Eu não estou em sua pele para decidir o melhor para a sua vida. Obrigado pela compreensão, papai. Na casa de Maria Lúcia, Yolanda também andava impaciente pelo quarto. Floriano procurava contemporizar. Não adianta ficar de cara amarrada. Se eu vi por detrás das portas, não tenho o direito de exigir nada. Como não? Maria Lúcia sempre foi temperamental, muito impulsiva. Não podemos dar crédito a tudo que ela fala. Você sempre interferiu na criação dessa menina. Só podia dar no que deu. Eu? Tentei criar as meninas de maneira disciplinada, com responsabilidades. Você sempre foi apegado a Maria Lúcia. Sempre encobriu suas mentiras. Não deixou que eu lhe desse uns tapas quando ela precisou. E olhe só. Floriano sentou-se na cama. Segurou a cabeça com as mãos. E pousou os cotovelos nos joelhos, pensativo. Amo minhas filhas. Marinês parece que veio pronta, sem defeitos. É uma criatura independente, sabe o que quer. Maria Lúcia sempre foi dependente, mais frágil. Eu me senti na obrigação de estar mais próximo. Estragou a menina com tantos mimos. Hoje, ela não me respeita, faz birra. Você contribuiu para que ela ficasse assim. Pode ser. Mas o que eu vou fazer? Ela é uma mulher adulta e vai se casar. Esse é o meu medo. Casar, ora, essa. E qual o problema? Floriano, acorde. Vamos conhecer o noivo e a família dele só hoje. Tem cabimento uma coisa dessas? Mas, amor, são tempos modernos. Tempos modernos que nada. Sabe o que ela disse outro dia ao telefone, conversando com Henrique? Não sou de escutar conversas das minhas filhas. E Holanda sentiu o sangue subir nas faças. Respirou fundo. Ela não ama Eduardo. Vai se casar? É com a conta bancária dele. E ainda quer que o pobre Gaspar seja seu amante. Eu não criei uma filha para se tornar tão lasciva. Recuso me acreditar no que eu vi. Isso é atitude de rameira. Floriano levantou-se indignado. Você está sendo dura demais. Onde já se viu xingar tua filha? A partir de hoje, lavo as minhas mãos. Fiz o melhor que pude. E daqui para frente, vou me preocupar comigo e com o marinês. Chega. E Holanda saiu do quarto com a respiração alterada e desceu as escadas correndo. Encontrou Maria Lúcia na sala de jantar. Disfaçou o nervosismo. Como vão os preparativos, Maria Lúcia? Está tudo em ordem? Sim, o jantar está pronto. Os petiscos também. Não se preocupe. Está tudo sob controle. Você acha justo o que faz? Perguntou a Holanda a queima-roupa. Como? Eu não entendi. Ouvi uma conversa sua com Henrique ao telefone dia desses. Ah, anda escutando conversa dos outros. Que modos mais feios, mamãe? Deixe de ser hipócrita. O que a deixou irritada? Você não o ama? Mas isso não é novidade. Eu nunca menti para você. De graças a Deus. Vamos ficar livres uma da outra. Torço por isso. Mas e Gaspar? O que tem ele? Você disse que iria torná-lo seu amante. Maria Lúcia riu alto. Além de ficar escutando conversa dos outros, detorpa tudo. Foi o que eu vi. Não vou brigar com seu ouvido. E Holanda balançou a cabeça para os lados e foi para a cozinha verificar os pratos. Não havia jeito de se acertar com a filha. Falavam línguas diferentes. A campanha tocou e Maria Lúcia foi atender. Oi, queridinha. O que deseja Henrique? Preciso de um grande favor. Por favor, agora não. Esqueceu meu jantar de noivado? Claro que não. Mas é algo urgente. O que quer? Preciso de uma blusa de marinês e também da carteira de identidade dela. Para quê? Preciso, ora. Vai fazer macumba para ela se apaixonar por você? Quero uma calcinha também. Estou falando sério. Outra hora eu pego, tá bom? Henrique bateu o pé no chão, voz manhosa. Não, tem que ser hoje. Qualquer blusa? Qualquer uma. E não se esqueça da identidade. Ah, e uma foto recente. Espere aqui fora. Se alguém de casa o vir, é encrenca na certa. Maria Lúcia subiu correndo as escadas. Maria Inês estava tomando banho. Ela correu até o quarto, abriu as gavetas, pegou uma blusa, correu até a bolsa da irmã, vasculhou-a e pegou a identidade. A foto? Só no quarto de papai. Ela restugou o passo e bateu. Entre. Oi, papai. O que deseja, filha? Nada. Estou procurando um brinco. Procure aí na caixinha de joias de sua mãe. Deixe-me ver. Ela fuçou o armário e achou a caixa de fotografias da família. Abriu, vasculhou e escondeu duas fotos recentes de Maria Inês. Aonde vai? Já volto, pai. Um instante. Maria Lúcia voltou ao seu quarto e pegou uma sacola de plástico. Colocou tudo dentro. Desceu as escadas, arfante e foi ao jardim. Pronto. Aqui está a encomenda. Obrigado. Você é um anjo em minha vida. O que vai aprontar com Maria Inês? Nada demais, só um susto. Bem, boa sorte. Henrique tinha a língua solta. Precisava falar. Gaspar vai viajar com uma amiga esta noite. Bem queridinha. Bom jantar de noivado. Henrique saiu e o mal cabia em si de tanta alegria. Beijou a amiga e partiu feliz. Nunca pensei que fosse tão fácil. Passei noites em claro, planejando um jeito de dar um susto naquela entrometida. Vou ligar para o delegado Medeiros. Maria Inês precisa de uma lição. Vai pagar caro por ter me ameaçado. Dobrou a esquina e foi cantarolando até o ponto de ônibus. Naquele instante, uma massa escurecida pairou-lhe sobre a cabeça. E ele começou a imaginar Maria Inês sofrendo todos os tipos de crueldade das mais perversas que um ser humano pudesse ser vítima. Capítulo 9 Maria Lúcia encostou a porta irritada. Então Gaspar vai viajar justo hoje? Pensou. Quem será a tal amiga? Ela sabia que precisava agir rápido. Tenho de colocar meus planos em ação hoje mesmo. Mas como? Eduardo está para chegar com a família o que eu faço? Entrou no banheiro pensativa. Ligou o chuveiro e começou a pensar no ex-namorado. Ele era ótimo amante. Tão diferente do insosso do Eduardo. Ultimamente não pude dar minhas escapadas nem com Gaspar nem com ninguém. Adelaide está com marcação cerrada. Tenho de me controlar. Ela começou a se ensaboar. De repente teve um lampejo. E se eu for agora? Danem-se, Eduardo e sua família. Eles que me esperem. Livrou-se da espuma com incrível rapidez. Enxugou-se e colocou as mesmas roupas. Entrou novamente no quarto dos pais. Papai? Sim, querida. Preciso ir ao salão de Estela. Mas a esta hora ela já deve ter baixado as portas. Eu esqueci de pegar o laque. Sem ele meu cabelo não vai ficar armado. Não pode usar outro produto? Bom pai, só o laque de Estela é que funciona. Desde que eu vou até lá, já estou pronto? Não, papai. Como não, filha? Me dê as chaves do carro? Ele coçou a cabeça. Sua mãe não gosta que eu lhe empreste o carro. Mas o salão é tão perto e é só hoje. Eduardo e a família estão quase chegando. Maria Lúcia fez beicinho. Ah, paizinho, deixa, vai. Sua mãe não vai gostar nada disso. Na verdade, o carro é mais dela do que meu. E quem disse que ela precisa saber? Não sei. Papai, por favor. Disse com voz melosa. Está certo. As chaves estão na estante. Maria Lúcia abraçou e beijou várias vezes na face. Paizão, não há outro como você. Floriano riu satisfeito. Quando Maria Lúcia o chamava de paizão, ele ia às nuvens. Ela era seu encanto e ele achava que a Yolanda era rígida demais com a menina. Maria Lúcia desceu as escadas na ponta dos pés, fazendo o mínimo de barulho. Olhou em volta e ouviu a mãe conversando com a Marinês na cozinha. Correu até a estante da sala, pegou as chaves e saiu. O carro estava estacionado na porta, entrou rápido, deu partida e engatou a marcha. Ao dobrar a esquina, avistou Henrique, diminuiu a marcha e desceu a janela do lado do passageiro. O que faz parado no ponto de ônibus? Vou dar umas voltas. Entre que eu lhe dou uma carona. O que eu lhe disse há pouco? A preocupou? Sim. Gaspar não pode viajar hoje, volta quando? Daqui uns dias. Preciso encontrá-lo. Ei, o jantar de noivado? O jantar vai esperar, preciso agir rápido. O que você está aprontando, Maria Lúcia? Nada demais. Uma pequena represália, digamos. Ah, eu adoro isso. Tenho de falar com Gaspar hoje, antes que ele viaje. Ah, pode esquecer. Eu disse que ele ia viajar porque fiquei sabendo agora de tarde. Por que esquecer? Perguntou ela, irritada. Ele está de malas prontas para viajar com Estela. Maria Lúcia pisou no breque com força. Por pouco, o motorista de trás não atingiu seu carro. Ela tremia e suava. O outro motorista desviou-se e xingou-a. Ela fez um sinal obsceno com o dedo e voltou a atenção para Henrique. Gaspar, viajando com aquela cadela comunista. Com a cadela comunista. Estela é uma pedra em meu caminho. Henrique, envolvido por sombras escuras, foi categórico. Se quiser, posso ajudá-la a se livrar dessa pedra. Os olhos de Maria Lúcia brilharam. Como? Quer ajuda ou não? Quero. Ajeito para tudo. Isso não pode estar acontecendo. Mas você? Não entendo. Ele riu. Aquela história ao telefone era verdade. Que história? Quer se casar com Eduardo e quer que Gaspar seja seu amante? Você quer os dois caras, é isso? Maria Lúcia chorava e batia com os braços na direção do carro. E Henrique tentou acalmá-la. Você está nervosa. Passe para o banco de passageiros. Eu conduzo o veículo. Henrique abriu a porta do carro, deu meia volta e sentou-se no banco do motorista. Maria Lúcia pulou para o banco do passageiro e abraçou-se as pernas. Você é mais doida do que eu. Não quero nada demais. Só um marido rico e um homem que me faça mulher. Qual o problema? Nenhum. Mas Gaspar é homem íntegro, difícil de ser corrompido. Ah, todos são passíveis de serem corrompidos? Ele não. E parece que a amizade dele com a Estela está cada vez mais forte. Maria Lúcia arranjia de ódio. Então a vagabunda conseguiu. Você sumiu e ela tomou conta. Preciso ver Gaspar. Henrique revirou os olhos nas órbitas, excitado. Em sua mente, desfilavam planos os mais sórdidos e diabólicos. Vai unir a fome com a vontade de comer. Maria Lúcia esmurrou o painel do carro. Desgraçada, ele poderia se envolver com qualquer uma, mas com a rameira da Estela. Isso não vai ficar assim. Não vai. Quer dar um susto em Estela igual ao que pretendo dar em Marinês? Os olhos de Henrique brilhavam rancorosos. Adoraria. Então deixe comigo. Afinal, o que você está tramando contra minha irmã? Sua irmã merece um susto. Coisa boba. O que vai fazer com aqueles pertences dela? São elementos de acusação. E vai acusá-la de quê? Ah, isso é segredo. Marinês merece mesmo uma lição. Toda boazinha, muito certinha. Agora que faz faculdade, está insuportável. É a rainha daquela casa. Faça com ela o que bem entender. Obrigado pela compreensão. Mas estou curiosa. O que ela viu? Marinês trabalha no centro da cidade, perto do Autorama. Perto de onde? Um lugar onde se paquera de carro, lá na Rua 7 de Abril. Como é isso? Caça motorizada? Perguntou ela em tom de deboche. Depois que as lojas se fecham, perto das dez da noite, começa o agito. Rapazes ficam andando pelas calçadas e outros motorizados ficam dando voltas pelo quarteirão, flertando. E não é perigoso? Não. É o único lugar a céu aberto desta cidade onde podemos paquerar. Em tempos como este edifício, os militares estão no poder e têm aversão aos homossexuais. Henrique deu sonora risada, jogando a cabeça para trás, bem afetado. Bobinha, que tempos duros que nada. Claro que há alguns militares, alguns policiais que torram o saco da gente. De vez em quando, aparecem umas viaturas e a gente se dispersa. Mas eu tenho amigos da polícia. Amigos? É, mais que amigos, você entende? Entendo. Você não toma jeito. E Marinês? Sua irmã me fraglou em posições comprometedoras com um cara há tempos atrás. Você sabe que no bairro eu tenho fama de bruto, de estúpido e devo muito isso a você. Salvou minha pele, espalhando que eu era um garanhão. Foi divertido. Ajudou muito. Ninguém mais mexeu comigo na rua. Mas isso já passou. Mas Marinês não é do tipo que daria com a língua nos dentes. Preciso me precaver. Não quero mais ser motivo de escárnio. Bom, como eu disse, faço o que bem entender. Henrique deu partida e logo alcançaram uma avenida movimentada. Não perceberam, mas companhias do astral inferior abraçavam-se a eles, projetando em suas mentes ideias disparatadas e sórdidas. Minutos depois, o rapaz encostou o carro na guia para Maria Lúcia saltar. Antes que ela saísse, Henrique deu-lhe um beijinho no rosto e disse, vou torcer para dar certo. Enquanto isso, aproveito que estou motorizado e dou um pulo no autorama. Quem sabe ainda dá tempo de uma brincadeira. Maria Lúcia soltou uma risadinha e balançou a cabeça para os lados. Assim que ele arrancou com o carro, ela tocou a campainha. Celeste abriu a porta surpresa. Você aqui? Boa noite, dona Celeste. Há quanto tempo? É, há quanto tempo. Gaspar se encontra em casa. Está arrumando as malas. Vai viajar com a namorada. Maria Lúcia engoliu em seco. Viu o brilho de satisfação nos olhos de Celeste. Mas precisava manter o equilíbrio. Não iria pôr seu plano água abaixo por causa daquela velha idiota. Preciso muito falar com ele. É urgente. Vou chamá-lo. Não será necessário. Sei onde fica o quarto. Pode deixar que eu subo. Celeste não teve tempo de detê-la. Maria Lúcia subiu as escadas rapidamente. Abriu a porta do quarto. E seu coração disparou ao ver Gaspar nu. Recém saído do banho. Ela quase o agarrou. Gaspar suspirou. Ele se assustou. Mecanicamente colocou as mãos à frente dos genitais. O que faz aqui como entrou? Sua mãe me mandou subir. Minha mãe não faria isso. Bobagem. Vai ficar aí todo tímido. Eu conheço até do avesso. Não estamos mais juntos, Maria Lúcia. Gaspar vestiu a cueca e colocou um short. Maria Lúcia correu até seus braços. Não posso ficar sem você, Gaspar. Por favor, não. Eu sei que você vai ficar noiva. Como soube? Sua irmã me contou. Ela segurou sua ira. Você anda falando com o marinês? De vez em quando, a amizade permaneceu. Mas você anda sumido? Eu estou saindo com a Estela. Vamos viajar logo mais. Por favor, Gaspar, não vá. Gaspar estava visivelmente transtornado. Era duro admitir. Mas a presença de Maria Lúcia ainda mexia com ele. O que quer de mim? Indagou receoso. Eu quero você. Não brinque com os meus sentimentos. É verdade. Tive de ficar longe todo esse tempo para perceber quanto eu amo. Então largue o cara. Eu ainda a amo. E Estela? Somos bons amigos. Ela é mais companheira do que namorada. Aquele era o momento de dar o bote. Maria Lúcia tinha certeza de que ainda era desejada. Sabia como acariciá-lo e excitá-lo. Abraçou-se ao seu corpo, ainda morno do banho. Você larga aquela moça para ficar comigo. Estela é uma boa garota. Você a ama? Gaspar hesitou. Você sabe que não. Mas eu gosto muito dela. Você a ama? Não. Você é a única que eu amei. Gaspar, preciso do seu amor, do seu corpo, de sua virilidade. Não posso. Por favor, não. Vamos, abraça-me. Faça-me mulher. Maria Lúcia usava nas carícias, apalpando todo o corpo do rapaz. Não sente atração por mim? Gaspar não conseguiu mais concatenar as ideias. Seus lábios se cruzaram e ele beijou a convolúpia e arrastou até a cama. Isso, garotão. É assim que se faz. Gaspar estava louco. Maria Lúcia ainda tinha força sobre ele. Conseguia desnorteá-lo. Ele não hesitou e amaram-se loucamente. Capítulo 10 Iolanda não conseguia conter sua irritação. Eduardo e a família logo vão chegar. E onde foi que Maria Lúcia se meteu? Ela foi buscar alguma coisa. Tornou Floriano. Eu proibi de emprestar o carro para aquela desmiolada. Mas hoje é um dia especial para ela e eu não pude recusar. Será que aconteceu alguma coisa? Perguntou Iolanda nervosa. Marinês desceu as escadas e procurou tranquilizar a mãe. Ela não vai demorar, mãe. Ah, já me lembrei, disse Floriano. Ela foi ao salão de Estela buscar um laque. Ao salão de Estela? Indagou Iolanda fora de si. Sim, por quê? Meu Deus, mais uma das mentiras de sua filha. Eu não acredito. Floriano, o bairro inteiro, sabe que Maria Lúcia e Estela se pegaram a tapa. Mas isso já faz mais de um ano. Maria Lúcia não é rancorosa. Marinês, ligue para o salão. Não acredito que sua irmã esteja lá, mas em todo caso. Marinês discou o número. O telefone tocou, tocou, até a linha cair. Ninguém atende. Calma, Iolanda, sente-se. Tornou Floriano. Como calma? Numa hora dessas, sua filha na noite de noivado sai por aí, sem lenço nem documento. E você ainda me pede para ficar calma. Do lado de fora da casa, ouviu-se o barulho de carro estacionando. Marinês afastou as cortinas com as mãos e espiou pelo canto da janela. Pelo carro devem ser os convidados. Iolanda torcia as mãos completamente nervosa. Meu Deus, e agora? Floriano veio com um copo de água. Tome. Vamos manter a calma. Receberemos Eduardo e sua família e diremos que Maria Lúcia está a caminho. Vai encobrir os erros de sua filha de novo. O que quer que eu faça? Não sei. Que diga a verdade. Que nossa filha sumiu. Ora, Iolanda, contene-se. Maria Lúcia tem a cabeça no lugar. Logo vai chegar. Marinês olhou-se no espelho e lembrou. O colar. Deixei sobre a cama. Correu em direção à escada, dizendo apressada. Volto num instante. A campanha tocou e Floriano abriu a porta. Boa noite. Sou Floriano, o pai da noiva. Queiram entrar por gentileza. Adelaide e Osvaldo cumprimentaram-no e entraram. Eduardo veio logo atrás com um buquer de rosas e Sônia carregava um pacote bem bonito. Iolanda apresentou-se a Adelaide e Osvaldo. Era uma sensação estranha. Estavam vendo-se pela primeira vez no jantar de noivado de seus filhos. As mães dos nubentes não escondiam o constrangimento. Osvaldo e Floriano estavam mais à vontade e Sônia quebrou o gelo. Dona Iolanda, este é seu futuro genro. Antes que ela respondesse, Eduardo entregou-lhe o buquê de rosas. É uma honra estar em sua casa. Iolanda emocionou-se. O prazer é todo meu. Ele a beijou na mão. Estou encantado. Sônia entregou-lhe seu pacote, uma lembrancinha, e acomodou-se no sofá, ao lado dos pais. Eduardo acompanhou Iolanda até a outra poltrona, dobrando o ralda e o dicalha com o Marinês. Ambos sentiram estranha sensação. Eduardo não parava de fitá-la e Iolanda, sem perceber a troca de olhares, disse Aproveite e conheça minha filha, sua futura cunhada, esta é Marinês. E virando-se para a filha, Marinês, este é Eduardo, namorado e futuro noivo de sua irmã. Marinês custou a levantar a mão, sentiu o coração bater descompassado. Eduardo sentia a garganta seca. Ambos deram-se as mãos. O arrepio e, consequentemente, o choque foi inevitável. Prazer, disse ela em tom baixo. O prazer é todo meu, tornou ele. Maria Lúcia nunca havia falado de você, não sabia que era tão bonita. Obrigada. Marinês procurou disfarçar o turbilhão que ia em seu peito. Foi até a cozinha e procurou arrumar as bandejas dos petiscos. Na sala, era visível a apreensão de todos. Floriano teve de ser criativo. Maria Lúcia vem logo. Vem logo? Perguntou Adelaide. Está presa no cabeleireiro? Interveio Iolanda, buscando esconder o constrangimento. Adelaide estava possessa. A noiva não estava em casa. Tinha cabimento um negócio desses. Foi preciso muita decompostura para não sair dali correndo e acabar com aquele jantar funesto. Ela sempre apronta as delas. Considerou o Floriano. Você sempre encobriu as falhas de Maria Lúcia. E olhe no que deu. Calma, dona Iolanda. Interveio Sônia. Conheço sua filha. Ela gosta de se arrumar. Quer ficar bonita para um noivo. Está vendo? Tornou o Floriano. Todos sabem do bom comportamento de nossa filha. Adelaide olhou para o marido com um gesto peculiar. Levantando a sobrancelha do olho esquerdo e franzindo o senho. Eduardo não conseguia parar de pensar em Marinês. A imagem dela parecia fixa em seu pensamento. O que está se passando comigo? Estou ficando noivo da irmã dela. Pensou aflito. Marinês na cozinha. Mortiscava os lábios nervosa. Meu Deus. Nunca senti nada parecido. O que está havendo comigo? Preciso manter o equilíbrio. Ela respirou o fundo e foi ter com os outros na sala. Procurando a todo custo desviar seus olhos dos de Eduardo. Gaspar apagou o cigarro. Colocou o cinzeiro na cabeceira e levantou-se. Vestiu-se rapidamente. Calma, querido. Calma, nada. Agora que o desejo abrandou, sinto-me culpado. Culpado de quê? Não foi nossa primeira vez? Eu sei, Maria Lúcia. Mas não é disso que estou falando. Ela se levantou da cama alterada. Está falando do quê? Não entendo sua postura. Até cinco minutos atrás, estava feliz. E agora fica aí com essa cara cisuda? Não devemos ter feito isso. Você vai ficar noiva. Decidiu sua vida. Fez sua escolha. Não devemos mais nos ver. O prazer me dominou. Eu fui fraco. Maria Lúcia aproximou-se dele, abraçando-o por trás. E sussurrou em seu ouvido, provocando-lhe arrepios. Você me ama? Ele tentou afastar-se. E ela repetiu a pergunta. Você me ama? Você sabe que sim. Mas o que quer que eu faça? Que implore? Que ele peça para largar seu noivo e ficar comigo. Ela riu. Afastou seu corpo do dele. Pegou um cigarro. E após acendê-lo e dar baforadas para o alto, considerou. Bem que eu gostaria de ficar com você. Mas não posso. Você não me ama. Essa é a verdade. Gaspar, eu sou louca por você. Isso está certa. Você é louca por mim. É tudo paixão, mas você não me ama. Dane-se se é paixão ou amor. Não consigo viver sem você, querido. Gaspar exalou profundo suspiro. Sinceramente, eu não sei o que fazer. Eu a amo. Minha situação financeira vem melhorando consideravelmente. Tenho aplicado na bolsa. Ganhei muito dinheiro. Maria Lúcia deu uma gargalhada. Muito dinheiro? O que é muito dinheiro para você? Depende. Tenho comprado alguns dólares. Puxa, é mesmo? E quantos dólares você já comprou? Gaspar ficou pensativo por instantes. Acho que uns dois mil. E o que é você? Poderia oferecer a mim com dois mil dólares uma casa nos jardins? Um carro último tipo, roupas de grife? Continua pensando nisso, só nisso. Não acha que juntos poderemos ter um bom padrão de vida daqui a alguns anos? Não, não acho. Se gosta mesmo de mim, poderá esperar. Não me interessa lá na frente. Gaspar não sabia mais o que dizer. Estava no seu limite. O que quer, então? Tenho uma proposta para ele fazer. Proposta, é. Vai em frente. Maria Lúcia remexeu-se na cama. Em primeiro lugar, devo dizer que eu vou me casar com Eduardo. Show vou, faça sol. Então está decidida. Não há mais o que fazer. Espere um pouco. Gaspar levantou-se irritado. Eu não devia ter cedido aos seus encantos. Mas não foi bom. Fui um tolo. Jamais deveria ter me deitado com você. Eu acreditei nas suas palavras. Você sabe o que é bom. Não se faça de besta. Não estou gostando dessa conversa. Se vai mesmo se casar com o Eduardo, o que quer. Não adivinha? Não sou vidente? Qual é a sua proposta? Simples. Você se torna meu amante. Um soco na boca do estômago não causaria tamanho mal-estar em Gaspar. Ele teve de se apoiar numa cadeira próxima. Sua vista ficou turva. Custou a encontrar as palavras. Não, não pode ser. É perfeito. Continuou Maria Lúcia em sua frieza habitual. Eu me caso e me torno uma vitigal. Vou ter muito dinheiro e vou poder bancá-lo. Você vai ter condições de melhorar de vida. Você poderá até ter o restaurante qualquer tanto sonha e viveremos felizes. Gaspar respirou fundo e encarou. Seus olhos brilharam rancorosos. Você não passa de uma mulher vulgar, sem moral, sem escrúpulos. Mas você não tem muita escolha. Você é doente. Bom, é pegar ou largar. Você está alucinando. Falo sério. Não, Maria Lúcia, não pode ser. Você vai ter dinheiro suficiente para mudar de vida e ainda vai ter a mim. Pode descartar, Estela. Agora você vai ser só o meu de novo. Gaspar não teve tempo de raciocinar. No impulso, deu sonoro tapa no rosto de Maria Lúcia. Ela cambaleou e apoiou-se no pé da cama. Sentiu a face arder. Cretino, cachorro. Nunca homem nenhum levantou a mão para mim, nem mesmo meu pai. Saia daqui, sua ordinária. Saia, desgraçado. Vejo que Estela fez sua cabeça. Ela não tem nada a ver com isso. Você me amava como pôde me bater. Você não presta. Gaspar, você vai se arrepender. E ainda por cima vai me ameaçar. Cheio de raiva, Gaspar levantou a mão. Um grito de desesperado fez ficar com a mão suspensa no ar. Não faça isso, meu filho, por favor. Ele olhou para a porta do quarto aturdido. Mãe, deixe-a ir. Mãe, você ouviu, ouvi. Foi bom o que aconteceu. Maria Lúcia puxou o lençol e cobriu-se. Celeste continuou. Agora, você pode tirar essa mulher de sua cabeça definitivamente. Maria Lúcia nada disse. Foi catando as roupas espalhadas pelo chão e vestiu-se rápida. Queria sair de lá o mais rápido possível. Cutucou os brilhos de Celeste. Não sabia que a senhora ouvia atrás da porta. Estou em minha casa. Disse Celeste em alto tom. Ouço e faço o que eu quero. Sei. Você é intrusa. Não quero saber de conversa. Saia daqui antes que eu mesma lhe dê uns safanões. Maria Lúcia colocou o vestido do avesso. Pegou a bolsa e saiu pulando os degraus. Abriu a porta e correu ganhando a rua. Gaspar estava imóvel a um canto do quarto. Olhos marejados. Celeste abraçou-se ao filho. Não chore mais, meu filho. Ela não merece as suas lágrimas. Eu sei disso, mãe. Mas é difícil. Eu a amava de verdade. Será? Por que pergunta? Não está sendo como ela? Afinal de contas, quem ama liberta. Deixa o outro seguir seu rumo. Será que o que sente não é uma paixão doentia que cega o coração e atiça a mente? Gaspar sentou-se na cama inquieto. Não sei o que pensar. Fiquei desestruturado. Você sabe, mãe. Nunca levantei a mão nem para uma mosca. Mas o que Maria Lúcia disse é a proposta. Lágrimas insopitáveis caíam pelo seu rosto. Celeste estava desolada. Mas de certo modo sentia-se aliviada. Graças a Deus. Você pode enxergar e ver como Maria Lúcia é de verdade. Azar do moço que vai se casar com ela porque se ela fez a você uma proposta como essa, não ache que vai procurar outro amante. Não sei. Não quero saber. A partir de hoje não desejo mais ouvir falar de Maria Lúcia. Não quero mais pensar nela. É passado. Acabou. Você vai ver, mãe. Agora vou me recompor. Vou trabalhar bastante. Vamos ter nosso restaurante. Vou me casar com Estela e vou ser muito feliz. Fico contente com todo o seu vigor. Mas você ama Estela de verdade ou vai se casar por puro orgulho? Gosto dela, mãe. Não é o suficiente. Você é dono do seu coração, filho. Ela é uma moça de princípios, correta, bonita. E você gosta dela. Isso é verdade. É uma boa moça. Ah, que alívio. Pensei em ser impossível você esquecer Maria Lúcia. Sinto que a partir de agora tudo vai ser diferente. Pode ter certeza. Por pior que pareça ter sido, no fim foi bom. Todas as ilusões que construí em torno de Maria Lúcia foram por água abaixo. As aparências enganam, mãe. Bem, vá tomar outro banho. Vou terminar o jantar. Gaspar beijou o celeste na testa. Você é amiga, mãe. Obrigado pela força. Sou de outra geração, meu filho. Cresci sobre conceitos rígidos de comportamento, ideias fixas, cristalizadas por gerações. Você é livre. Quando seu pai morreu, passei a questionar o mundo, os conceitos sociais, minha própria vida. Porque eu agia como todo mundo, quando na verdade tinha vontade de agir diferente. Quando o papai morreu, a família dele se afastou de nós por julgar você fria e indiferente. E o que eu podia fazer? Não casei por amor, mas por necessidade. Fui infeliz. Por sorte tive você e jurei que jamais educarei um filho do modo como fui educada. Criei você para o mundo e não para mim. Seu pai foi um bom homem, mas nunca nos amamos. Você ainda pode ser ajeitado na celeste. Revidou Gaspar com um sorriso maroto nos lábios. Não quero. Sou consciente da escolha que eu fiz. Pretendo melhorar o meu espírito. A convivência com Dona Alzira despertou-a para novos valores. Quero cuidar de mim, filho. Abrir minha mente. Mudar minhas atitudes. Melhorar meu padrão de pensamento. No momento é isso. Se aparecer um homem que pense como eu, ótimo. Caso contrário, ficarei somente comigo. Gaspar abraçou a mãe com amor. Você não existe. Maria Lúcia agitava-se no carro. Desvirava o vestido enraivecida. Não adianta ficar assim, queridinha. Cale a boca, Henrique. Você não sabe a humilhação pela qual passei agora há pouco. Mas eles me pagam. Isso não vai dar em nada. Deixe Gaspar de lado. Ele pode ser gostoso, bonito. Mas não é o único no mundo. Nunca parou para pensar nos homens que poderá ter a partir de agora? Não. Henrique deu um gritinho e tirou as mãos do volante. Fazendo gestos, três loucados com as mãos. Queridinha, acorde. Você vai se tornar uma vidigal. Não há igual. Gargalhou. Deu até rima. Com vidigal não há igual. Você vai arrasar, Maria Lúcia. Enquanto Eduardo vai para lá e para cá cuidar dos laboratórios, eu vou arrumando os bofes mais maravilhosos da cidade, do país. Maria Lúcia esboçou um sorriso. Nunca havia pensado assim, pois está na hora de pensar. Deixe de ser boba, mulher. Há coisa muito melhor do que Gaspar no mundo. Você tem uma visão muito limitada, coisa de gente apegada. Tem razão. Mas eu só quis fazer uma proposta a ele. Qual o problema? Eu lhe disse que ele era íntegro, que jamais aceitaria. Veremos. Se tudo der certo, quero ver essa aura de integridade ir por água abaixo. O que você pretende? Dar um troco só isso. Não engolir o tapa na cara, né? Não, nem meu pai levantou a mão para mim. Homem nenhum nunca fez isso. Henrique riu malicioso. Mas mulher já. Ela se irritou. Aquela vagabunda da Estela, outra que ousou levantar a mão para mim. Você pode dar um tapa, um tiro de misericórdia em Gaspar. Não estou entendendo. Não gostaria de vê-lo no fundo do poço? Sim, mas o que eu posso fazer? Roubar as migalhas de dólares que ele atualmente acumulou? Isso ele recupera em pouco tempo? Mas ele está gostando de Estela. Pode ser que agora ele se case com ela só para esquecer você. Não conseguia entender sua linha de raciocínio. Gaspar vai apostar todas as fichas nessa moça. Você é amigo dela? Superficialmente, mas o suficiente para saber que ela é muito tonta. E o que você pretende? Afastá-la do caminho de Gaspar? Como assim? Sumir com ela? Mas isso é impossível. Nada é impossível, principalmente em nosso país. Como pretende fazer isso? Do mesmo modo que eu vou dar um susto em sua irmã. Explique melhor, Henrique. Estela é muito tonta. Lembra-se de Olavinho? Aquele namorado dela que desapareceu? Esse mesmo. E daí? Você poderia ser mais claro? Henrique coçou a cabeça. Ainda não tenho certeza de que posso confiar em você. Comentou indeciso. Claro que pode. E não temos ajudado um ao outro. Porque justo agora eu daria com a língua nos dentes. E de mais a mais, você sabe que, assim que eu me casar, você vai estar ao meu lado constantemente. Bem, lembra-se da OBAM? Embora a censura não nos deixe saber das coisas, ouvi algo a respeito. Mas nunca me interessei por política ou por militares de esquerda, repressão, essas coisas. A OBAM foi uma estrutura informal criada para combater a guerra revolucionária. Muitos empresários aqui de São Paulo financiaram os policiais que faziam parte dessa estrutura. E o doutor Oswaldo Vidigal foi um dos que participaram. Não posso crer. Eduardo está metido com essa gente. Ele nem sonha que o pai tenha participado. Muitos empresários paulistas ajudaram no combate à luta armada. Alguns empresários foram coagidos. Caso o doutor Oswaldo... Onde quer chegar? A estrutura da OBAM e o início da guerrilha urbana deram condições ao surgimento dos dois codis, que, com os DOPs, tem total autonomia na transgressão dos direitos. O cidadão, bem como na produção de desaparecidos, tornaram-se as estruturas mais truculentas no combate aos opositores da ditadura. Você sabe demais. Os jornais e as emissoras de rádio e TV estão sob censura. Não sabemos de nada que acontece nos porões da ditadura. De onde tira tantas informações? Henrique deu um sorriso cínico. Conheço gente importante. Como assim? Às vezes eu saio com um delegado do DOPs, da Divisão de Ordem Política. Mentira, não posso acreditar. É, meu bem, um delegado. Acha que todo policial é cabra macho? Henrique, você não tem medo. E se esse homem desconfia de você e resolve matá-lo? Essa gente não pensa duas vezes. Nem sonho com isso. Muitas coisas ele me conta na cama. O delegado gosta muito de mim. É amigo do Dr. Fleury. E o que tem o delegado e Olavinhos a ver com essa história? Olavinho foi pego pelos militares e morreu. Tenho certeza. Estela foi namorada dele. Ele trocou de nome quando caiu na clandestinidade e tornou-se guerrilheiro. Posso ter uma conversinha com o delegado e dizer que Estela é simpatizante da esquerda. Você mesma disse que ela guarda um mimeógrafo nos fundos do salão? É, uma vez fui atrás dela e a vi no quartinho rodando os panfletos. Fiquei escondida embaixo de uma escada e quando ela saiu entrei e vi. Estela é uma cadela comunista. Qualquer suspeita, qualquer coisinha que se fale de alguém, a polícia cai em cima. Hum, e o que pode acontecer? Primeiro, eles interrogam e torturam. Depois vão checar se a pessoa tinha ou não ligação com alguma entidade de esquerda. E para pegar gente assim normal, sem costas quentes, como Estela é fácil. Se descobrirem que ela namorou Olavinho e encontrarem um mimeógrafo e alguns panfletos, ela está frita. Entendeu o meu raciocínio? Henrique, você é brilhante. Com isso, Estela leva um belo susto, quer dizer, se a pobrezinha suportar as torturas. Maria Lúcia sente um torpor forte. Embora um pouco tonta, adorou o plano traçado por Henrique. Não me interessa o que possa acontecer a Estela. Quero que ela se dane. O que importa mesmo é dar um bom susto nela. Confie em mim. Posso mesmo acalentar esse sonho? Claro, eu e o delegado somos íntimos. Por intermédio dele, até conheci o doutor Fleury. Maria Lúcia regalou os olhos. Conhecer o doutor Fleury não acredito. Pura verdade, tem uma boa rede de influências. Se conseguir aprontar essa com Estela, juro que vai se tornar meu camareiro. Prefiro dama de companhia mesmo. Dê o nome que quiser. Henrique beijou-a na testa. Obrigado, queridinha. Pode ter certeza de que vou cumprir o prometido, mas bico fechado. O delegado nem pode sonhar que eu tenha lhe contado essas coisas. São assuntos que eu e ele podemos discutir, depois de muito exercício. Ambos caíram na gargalhada. Henrique deu partida no carro e foram para a casa de Maria Lúcia. Não notaram que sombras escuras se abraçavam a eles e se nutriam de seus pensamentos negativos. Capítulo 11 Passava das dez da noite quando Maria Lúcia entrou pelos fundos de casa. Corra! Os convidados chegaram faz tempo, disse Marinês aflita. Não sabemos mais o que fazer para disfarçar o constrangimento. Onde esteve, que demorou tanto? Não enche meu saco. Passou aquele vestido azul? Está deitado em sua cama faz horas. Maria Lúcia tirou os sapatos. Vou subir bem devagar. Vá até a sala e diga que em dez minutos eu desço. Pode deixar, corra! Maria Lúcia usou uma maquiagem forte para minimizar o vergão que o tapa de Gaspar produziria em seu rosto. Olhando-se no espelho, disse entre dentes. Esse vergão vai lhe custar caro. Você não vai ter ninguém, nem Estelle nem ninguém. Enquanto eu viver, você vai ficar só. Passou a escova nos cabelos sedosos e volumosos. Piscou para sua imagem refletida no espelho e desceu. Entre desculpas, as mais esfarraçadas de Maria Lúcia, todos se sentaram à mesa. Era visível a irritação do semblante de Yolanda e Adelaide. Floriano e Osvaldo tentaram, a custo, manter uma conversação agradável. Maria Lúcia fingia ser amável e carinhosa com Adelaide. Ninguém percebeu o jogo de olhares entre Marinês e Eduardo, nem mesmo a esperta Maria Lúcia. Após o jantar, Marinês pediu licença e foi até a varanda. Eduardo, aproveitando que seus pais conversavam com Maria Lúcia, pediu licença e disfarçadamente foi atrás de Marinês. Então você é a caçula? Um ano mais nova. Parece tão madura, tão diferente de Maria Lúcia. Somos bem diferentes. Eduardo ia fazer outra pergunta banal quando Marinês disparou a queima-roupa. Você ama minha irmã? Eduardo estremeceu. Sentiu as pernas falsearem. Nunca havia sentido aquilo antes. Gosto muito dela. Perguntei se a ama. Eduardo andou de um lado para o outro da varanda, nervoso. Acendeu o cigarro. Após longas baforadas, tornou. Não sei explicar. Pensei até que estivesse apaixonado por ela, mas desde que vi você, confesso estar confuso. Não sei o que me deu. Minha cabeça está a mil. E o mais estranho, tenho certeza de que a conheço há muito tempo. Marinês riu. Vai ver? Nós nos conhecemos de outras vidas. Não brinque com isso. Não acredito nessas crendices. Mas eu senti o mesmo. O mesmo? É. Quando desci a escada e nossos olhos se cruzaram, tive a nítida sensação de conhecê-lo. Pode ser que nos vimos em algum outro lugar. São Paulo é grande, mas as pessoas estão sempre se cruzando. É verdade. Mas não me lembro de tê-lo visto na rua. Então foi em outras vidas, brincou ele. Marinês ficou séria. Maria Lúcia sempre evitou que nossas famílias se encontrassem. A próxima vez, ela vai permitir que eu e você nos encontremos talvez seja no casamento. Lá na igreja. E depois acabou. Por que diz isso? Por nada. Maria Lúcia não tem afinidades comigo, mas ela é sua irmã. O sangue não conta. Os verdadeiros laços que unem as pessoas no mundo são os espirituais, não os de sangue. Acredita mesmo nisso? E por que não? Como explicar as diferenças sociais, financeiras entre as pessoas? Isso é fácil. Há muita gente vagabunda no mundo e não quer saber de nada. Você acredita em Deus? Sim. Se ele é poderoso e ama seus filhos, por que deixariam-os nascerem no conforto e outros na triste pobreza? Por que permitiria crimes bárbaros ou mesmo o nascimento de crianças deficientes? Não seria uma injustiça? Nunca pensei nisso. E se eu parar para pensar, acho que vou enlouquecer. Procurar entender a vida, seus mecanismos, não enlouquece ninguém. Pelo contrário, alarga nossa mente, expande nossa consciência e torna-nos mais inteligentes. Muito interessante sua maneira peculiar de encarar a vida. Podemos conversar melhor em outro momento, mas por favor, pense antes de fazer uma besteira. Casamento é coisa séria. Torço pela felicidade de Maria Lúcia, mas agora que eu o conheci, também torço muito por sua felicidade. Eduardo apagou o cigarro e delicadamente pousou suas mãos nas de Marinês. Ambos sentiram um novo arrepio. Será que sempre vamos ter choquinhos? Brincou ela. Você tem as mãos tão suaves, tão hora a hora. Os cunhados estão se entrosando, estão se conhecendo melhor. Eduardo e Marinês largaram as mãos. Eduardo considerou, porque nunca me apresentou sua irmã Maria Lúcia. Ela é tão simpática. Simpática demais para o meu gosto. O que estavam conversando? Eduardo pigarreou. Marinês estava me falando sobre as diferenças sociais e financeiras das pessoas. Não perde a oportunidade de fazer seu discurso espiritualista, não é mesmo, querida? Estava mostrando a ele os meus pontos de vista. Só isso. Vê, né, Eduardo? Estamos servindo a sobremesa, entre. Ele abaixou a cabeça e seguiu a noiva. Marinês sentiu um aperto no peito. Nunca havia sentido aquilo por homem nenhum antes. Estava aturdida. Não podia ser possível. Estaria ela apaixonada pelo futuro cunhado. Mal ouviu-se conhecido. Mas como explicar o arrepio e choques? O coração descompassado? Marinês suspirou. Estava nervosa. Tinha de ocultar esse sentimento a todo custo. Não podia dar largas ao coração. A passos lentos, voltou para a sala. Só de pensar em Eduardo, sentiu um nó na garganta, um friozinho na boca do estômago. Ele também sentiu o mesmo. Mas vai se casar com Maria Lúcia. Como pode ser possível, meu Deus? Preciso afastar esse sentimento. Puste que custar. Naquele momento, Marinês havia tomado uma decisão que não saberia se conseguiria cumprir. Não iria mais se aproximar de Eduardo em hipótese alguma. Não iria ao casamento. Arrumaria uma desculpa. Uma viagem de urgência com a turma da faculdade. Faria o possível para não ir. Eduardo estava impaciente, de um lado para o outro do quarto. Adelaide bateu na porta e entrou em seguida. O que o aflige? Nada. Como nada, eu conheço o filho. Faz algum tempo que não se alimenta direito, está fumando bastante. O que está acontecendo? Muito trabalho? Não. Trabalhar com papai é prazeroso. Então não entendo. Não estou gostando de ficar no Brasil. O clima anda tenso. Colegas do tempo de faculdade desapareceram. Às vezes, eu tenho vontade de largar tudo. E de que adiantaria? Vai deixar seu pai sozinho? É por isso que não tomei nenhuma decisão. Poderia controlar nossos laboratórios de lá de Paris, visto que fizemos boa parceria com o laboratório francês. Adelaide me deu a cabeça. Seu desespero não tem a ver com trabalho. Mãe, não comece. Intuição de mãe não falha. Algum problema com Maria Lúcia? Problema, problema não, mas estou confuso. Confuso? Adelaide sentiu um clarão de esperança. É, desde a noite do jantar, não sei. Não sabe. Sinto que não amo Maria Lúcia. Adelaide levantou as mãos para o alto. Deus seja louvado. Até que enfim ouviu minhas preces. Eu sabia que você não amava aquela mulher. Não sei o que fazer. Desmancha o noivado. Não posso macular o nome de nossa família. O que os outros vão dizer. E suas amigas. Como suportaremos as chacotas? Não, mãe. Isso não é justo. Agora tenho de ir até o fim. Filho, sou macaca velha de sociedade. Rompimentos de noivado causam borburim e mexericos no momento em que são anunciados. Mas em pouco tempo todo mundo esquece. É melhor tomar essa decisão hoje do que depois de casados com filhos. Adelaide parou repentinamente. Um pensamento sombrio assaltou sua cabeça. Vocês têm esse cuidado? Que pergunta mãe. Diga-me, quero saber. Sim, nós nos precavemos. Maria Lúcia toma pílula. Assim espero. Ela é bem capaz de agarrá-lo com uma barriga inchada. Mãe, deixe de frescuras comigo. Você não ama essa moça. E tenho certeza de que ela também não o ama. Ultimamente, tenho pensado muito em tudo isso. Eu acho que é a mulher metida nessa história. Não, não minta para sua mãe. Você pode até ocultar o nome da moça. Mas isso é sintoma de apaixonado. Como sabe? Eu fui e sou apaixonada pelo seu pai. Nós nos amamos. O brilho em seus olhos o delatam. Eduardo riu e abraçou-se a mãe. Tem razão, não posso mentir. Estou apaixonado. Mas prefiro não falar sobre ela. Preciso conversar com Maria Lúcia. Sim, precisa mesmo. Ela não para de ligar e já deixou vários recados. A empregada bateu a porta. Dona Adelaide, a senhorita Maria Lúcia está na sala. Falando no diabo, ele aparece. Não diga isso, mãe. Ela é impertinente. Sabe que não gosto dela. Se você pelo menos estivesse noivo da irmã dela. O que disse? É. Eu me encantei com Marinês. Que doçura de menina. Se me dissessem que ela e Maria Lúcia eram irmãs, eu não acreditaria. Verdade. Gostou mesmo dela? Sim. Embora ela não pertença ao nosso círculo social. Bem, isso eu já senti na pele e não me incomoda. Eu também não fazia parte deste meio. E olhe como sou tratada hoje em dia. Voltou-se em direção à porta. Vamos, apronte-se. Vou fazer sala para ela. Sem muita pressa, Eduardo pôs-se a escolher o que vestir. Enquanto se arrumavam, relembrava-se de Marinês. Os olhos do rapaz brilhavam. Ele esboçou um sorriso. Não consigo tirá-la do meu pensamento. Não consegue tirar quem? Eu? Eduardo voltou-se. O que está fazendo aqui? Sua mãe mandou que eu viesse. Por que você não atende meus recados? Muito trabalho. Você anda esquisito, Eduardo. O que está acontecendo? Nada, eu estou bem. Eu conheço o que foi. Custou a Eduardo manter a respiração em seu estado natural. Ele se sentou na cama, segurou o rosto com as mãos e apoiou os cotovelos sobre as pernas. Estou cansado. Faltam 15 dias para o casamento. Aí vamos viajar e tudo vai ficar bem. Vamos curtir bastante. Fiquei sabendo que a Disney é um encanto. Eu preferi a Europa. Tinha alguns compromissos agendados com o pessoal de Paris. Precisei desmarcar tudo e não gosto disso. Maria Lúcia aproximou-se e abraçou por trás. O que custa? Uma viagem sem negócios. Sem laboratório e só passeio. Invenção de Henrique. Por que acata tudo o que ele diz? Porque ela é culto, fino. Sabe o que é melhor para nós? Ele é afetado e presunçoso demais. Não sabia que você era preconceituoso. E não sou. Mas ele não desgruda de você. Parece chiclete. E as pessoas comentam. Afinal de contas, íamos nos casar. Maria Lúcia desvencilhou-se dele. O que disse? Que íamos nos casar? É que ele estava perturbado. Que história é essa, Eduardo? Bramiu ela. Precisamos conversar. Há 15 dias do casamento. Você quer conversar? Temos de ter uma conversa séria, Maria Lúcia. Ela de boba não tinha nada. Desde o jantar em sua casa, quase 3 meses atrás, notou como Eduardo mudara seu comportamento. Não atendia suas ligações. Evitava sair, pretestando cansaço e trabalho. Só trabalho. Maria Lúcia tinha certeza de que Eduardo se enrabixara por alguma zinha. Precisava correr contra o tempo. Afinal, faltavam duas semanas para o enlace. Não ia deixar que as coisas desmoronassem depois de tanto sacrifício ao lado daquele otário. Ela respirou fundo, procurou disfarçar a raiva e disse em tom que procurou tornar amável. Antes de conversar, tenho uma surpresa para você. Surpresa? É, feche os olhos. Eduardo obedeceu a contragosto. Maria Lúcia pegou a mão dele e levou até sua barriga. Sente alguma coisa? Não. Abre os olhos. O que foi? Está passando mal? Maria Lúcia riu. Bobo. Não entendi o que foi. Não percebe? Eu estou grávida. Eduardo não entendeu de pronto. O que foi que disse? Estou grávida. Trouxe os resultados. Ainda bem que vamos nos casar logo e ninguém vai suspeitar. Eduardo levantou-se de um salto. Demorou para entender a situação. Após longo silêncio, indagou. Você não estava tomando pílula? Eu me atrapalhei com o período menstrual. O que posso fazer? O rapaz sentiu o suor frio escorrer-lhe pela testa. E agora? O que fazer? Aquela gravidez atrapalhava sua decisão. Não podia, em hipótese alguma, desfazer o noivado. Era sua responsabilidade. Isso era contra os seus princípios. Ele bem que tentou evitar ter relações com ela, mas Maria Lúcia foi incisiva e afirmou com veemência que tomava pílula e que ele não se preocupasse. Vamos ter um filho? Isso mesmo, um filho. Não é maravilhoso? Eduardo emocionou-se. Saber que dentro daquela barriga vibrava um ser que era parte dele deixou como ouvido. Ele se abaixou e beijou o ventre de Maria Lúcia. E naquele momento mágico, esqueceu-se de Marinês, do rompimento e de tudo mais. Uma lágrima escorreu pelo canto de seu olho. Enquanto ele acariciava a barriga, Maria Lúcia arranjou os dentes e falava para si, cheia de ira. Idiota! Ainda bem que eu engravidei, senão você ia me chutar. Mas agora não há outro jeito. Vai ter de se casar comigo. Essa gravidez veio em boa hora. A vida está ao meu favor. Eduardo continuava acariciando a sua barriga e a cada toque dele, Maria Lúcia sentiu um ódio surdo dentro de si. Cafageste é me largar. Mais um que vai pagar caro. Um dia vai saber que esse filho não é seu. Gaspar pode nunca mais me ver. Mas estarei sempre com um pedaço dele. Nosso filho. Nosso filho. Capítulo 12 O casamento de Maria Lúcia e Eduardo foi bonito e com toda a pompa, refletindo o bom gosto que Adelaide adquirir em anos de convívio na alta sociedade. Maria Lúcia vestiu um modelo criado por Denner, o costureiro mais famoso do país, amigo dos vidigais. Pessoas do meio artístico, do meio político e outras figuras importantes compareceram à cerimônia, realizada na Igreja Nossa Senhora do Brasil. Estava tudo impecável. Após a cerimônia, os noivos deram recepção no Clube Paulistano, onde se realizou um jantar dançante com orquestra e muito luxo. Marinês tentou arrumar todas as desculpas para se livrar do enlace de sua irmã, mas Yolanda e Floriano foram categóricos. Por fim, ela cedeu. Não quis contrariar os pais e ficou o tempo todo sentada à mesa ao lado de Sônia. Nunca vi tanto luxo. Mamãe tem muito bom gosto. Fico feliz de estar aqui, apesar de Maria Lúcia ter torcido o nariz. Ela torce o nariz para qualquer coisa. Você é tão sensível e você parece estar incomodado, que foi. Marinês procurou disfarçar. Eu sinto-me deslocada. Ambas ficaram conversando e observando os trajes dos convidados, fazendo comentários discretos. Marinês procurou evitar contato com Eduardo. Fez tremendo esforço para dissimular o que ia em seu íntimo. Na igreja, achou que não conseguiria cumprimentá-lo após as bênçãos do padre. Sônia levantou-se para cumprimentar um casal de amigos que acabaram de chegar. E Marinês permaneceu sentada à mesa sozinha, procurando ocultar o que ia em seu coração. Não percebeu a chegada de Henrique. Oi, queridinha. A jovem teve um sobressalto. Olá, como vai? Bem, e você? Quando vai me dar a honra de namorá-la? Ela sentiu as faças arderem. Como se atreve? Porque essa insistência é infundada. Calma. Marinês fez ar de mofa. O que quer? Não está feliz ao lado de minha irmã? Não conseguiu sair do bairro e ter a vida que queria? Não mude o teor de nossa conversa? Porque sempre me destrata? Não quero ser indelicada, mas você me obriga. Marinês sempre educada. Henrique falou e colocou suas mãos sobre as dela. A moça sentiu repulsa e retirou-as num impulso. Deixe-me em paz. Ora, ora. Marinês perdeu a compostura. Eu sei que quer me namorar para provar que é homem. Henrique sentiu o sangue subir. E a jovem continuou. Eu não tenho nada com sua vida. O que eu vi naquela noite vai ficar entre nós. Sempre vai me acusar, não? Eu, imagine? Não sou preconceituosa, nunca fui. Não tolero nenhum tipo de preconceito. Seja racial, social, sexual, discriminação. Para mim, é o cúmulo do absurdo. Você é adulto, Henrique. E pode fazer de sua vida o que bem entender. Acha que vai fazer comigo o que fez com as outras meninas lá no bairro? Como? Namorou as meninas só para manter sua fachada de garanhão. Nunca se importou com os sentimentos delas. Problema das coitadinhas. Por que quer fazer isso comigo? Por quê? Ele não tinha o que responder. Pode ficar tranquila, Henrique. Não vou contar nada a ninguém. Assunto encerrado. Ele procurou contemporizar. Desculpe. É que é muito difícil para mim aceitar uma coisa dessas. Não é fácil ser homossexual. Aprenda. Se veio ao mundo assim, nessa condição, é porque tem algo a aprender. Tem de experienciar outras situações. Ser obrigado a encarar o preconceito com outros olhos. Cada um vem ao mundo em determinada condição, sempre para crescer. Eu não sei se você está certa, mas isso me alivia um pouco. A maioria das pessoas tem cabeça fechada, não tolera nada que não faça parte dos distâmes sociais. Tudo aquilo que não se enquadra nos padrões socialmente aceitos é visto como anomalia. Sociedade. É só nisso que você pensa. Por isso quer fazer de otário a mim e a tantas outras mulheres que por infelicidade cruzarem seu caminho? É uma maneira de resguardar minha imagem. Um homem vive disso. Por que não assume sua condição e vai ajudar outros iguais a você? Pelo que sei, temos milhares de homossexuais espalhados pela cidade, pelo país. Mas, organizem-se, criem grupos, imponem o respeito, lutem pelos seus direitos, ora. Está sendo estúpida comigo. E você está sendo impertinente. Mas, Marinês... Sem mais, chega, Henrique. Estou farta de você e de seu discurso irritante. Se vier de novo com conversinhas bobas, não sei do que sou capaz. Agora deixe-me em paz. Marinês levantou-se de um salto e saiu rápida, misturando-se entre os convidados. Henrique mordeu os lábios de ódio com tanta força que logo sentiu o gosto amargo de sangue. Ela pensa que é superior, cheia de conselhos, toda espiritualizada. Quero ver, quando a corda romper do seu lado, como vai reagir. Se esse discurso espiritualista vai continuar. Falando sozinho, olá, Maria Lúcia, eu estava pensando alto. E então, está gostando da festa? Divina! Não poderia ser melhor, vindo dos vidigais. Estou tão feliz. Entrei para a alta sociedade na crista da onda. Viu como me paparicam? Rodeiam-me. Tudo por causa de um sobrenome. Henrique estava irritado com Marinês. Mal deu ouvidos a Maria Lúcia. Cortando a amiga, perguntou. Quem é aquele grandalhão de óculos e terno listrado? É Túlio. Faz parte do clã dos Mendes Azevedos. Eu sei. Meus olhos já cruzaram com os deles e já sorrimos um para o outro. Vai se dar muito bem em nosso meio, hein? E como? Só não me aproximo dele agora porque a esposa não larga do pé. Quer que eu faça algo? Não. Vou arrumar um jeito de dar meu cartão a ele. E mais uma vez, obrigado pelo apartamento. Sempre quis morar na Avenida São Luís. Foi só um mimo. Deixe-me voltar de lua de mel e vamos fazer muitos planos. Henrique acariciou a barriga de Maria Lúcia. Oi? O padrinho está aqui, tudo bem? Deixe de ser bobo, Henrique. Olha os convidados. Ele deu uma viradinha de pernas. Posso ser madrinha se quiser. Acho que meu filho vai ter duas madrinhas. Você e Adelaide. Eles riram. Maria Lúcia baixou o tom de voz séria. Tem alguma notícia lá dos lados de Gaspar? Ele está inconsolável. Estela sumiu. Assim, de repente, ninguém sabe o paradeiro dela. Os dois gargalharam. Você promete o que cumpre. Só quero ver o susto que vai dar na tonta da Marinês. Logo, logo, sua irmã não pede por esperar. O delegado vai saber muito bem o que fazer com ela. Isso não é problema meu. Já não nos dávamos bem. Depois que eu soube que ela falava da minha vida para o Gaspar, agora eu quero que ela se dane. Gosto de você porque me compreende. Quer dar um susto em Marinês? Fique à vontade. Obrigada, amiga. E quanto a Estela, será que está largada em algum porão? Henrique fitou o infinito. Com brilho sinistro, nos olhos se tenciou. Do jeito que ela é tonta, a esta hora deve estar a sete palmos do chão. Uma lágrima rolou pelo canto do olho de Gaspar. Toma este chá, vale fazer bem. Não quero nada. Não adianta ficar assim, meu filho. Como não? Voltei daquela viagem com Estela, deixei-a na porta de casa e ela desapareceu sem deixar pistas. Já reviramos a cidade do avesso dois meses, mãe. Tenho rezado muito, sabe? Eu e seu Antônio fomos a hospitais, delegacias, até o IML e nada. Calma, Gaspar. Ela vai aparecer. Não sei, mãe. Sinto um aperto no peito, tive pesadelos. Acordei com a Estela gritando, toda machucada, cheia de ódio, pedindo justiça. Você está abalado emocionalmente, filho. Não. Isso está me cheirando a envolvimento com a polícia. Estela namorava o Lavinho, ele era militante. Ela nunca se envolveu, mas sempre demonstrou simpatia pela esquerda. Isso é mais do que motivo para ser interrogada, sabemos disso. Calma, filho. Acha mesmo que ela foi pega? Tenho quase certeza, mãe. Qual outra explicação? Ela desapareceu. Só pode ter sido isso. Celeste passou com carinho as mãos nos cabelos do filho. Vamos aguardar. Eu estava animado com o namoro. Desliguei-me de Maria Lúcia. Estela pelo menos me ajudou a esquecer aquela mulher. Agora sumiu. Será que nunca terei sorte no amor? Celeste pousou a cabeça do filho em seu colo. Acariciou seus cabelos negros sedosos. Você é um homem honesto, íntegro, de valores nobres. Vivenciou a paixão, que num primeiro momento pode ser até interessante, mas com o tempo nos esgota, porque o amor é pleno, tranquilo e seguro. Você nunca amou meu pai. Como pode saber a diferença entre amor e paixão? Já tive sua idade, sei o que é paixão. A gente sente nó na barriga, transpira, fica trêmula, perde a compostura. A paixão nos tira do eixo e do equilíbrio. Quando você nasceu, descobri o que é amar de verdade. É algo gostoso, quentinho aqui no peito. Não há posse nem ciúme. Eu o amo porque gosto de você e ponto final. Não há cobranças. Consegue perceber a diferença? Gaspar beijou a mão de Celeste. Você é tão inteligente, tão madura. Tem me ajudado muito nestes tempos. Porque você sabe o que quer. Tem objetivos, metas traçadas. Uma pessoa sem metas na vida vive feito barata tonta. Juntos, vamos conseguir prosperar cada vez mais. Tenho pensado muito nisso, mãe. Os negócios estão indo bem. Teremos condições em breve de abrir outro restaurante. Pequeno, mas com lucro certo. Vou me matricular num curso técnico de contabilidade. Quero participar mais de nossos negócios. Estou cansada de ficar na cozinha do restaurante. Gaspar riu. Não sabia que tinha interesse em estudar. Ainda mais nessa idade. Estou viva e lúcida. Para mim, a idade não é fator limitante. E pelo jeito, vai ter de me aturar para sempre. O semblante de Gaspar ficou triste. Acho que nunca vou me apaixonar de novo. Sempre meto os pés pelas mãos. Aguarde, filho. Só o tempo poderá dizer. Você é muito novo, mas muito machucado. E enquanto Estela não aparecer, não vou sossegar. O que acha de conversarmos com a Zira? Pedir orientação, uma palavrinha que seja. Pensei nela nestes dias. Ela sempre nos ajuda nos momentos difíceis. Podemos ir. Falar de suas suspeitas sobre a polícia. Quem sabe, ela nos traz alguma palavra dos amigos invisíveis. Tem razão. Então se vista. Vamos à casa dela.